Vamos estar lendo a palavra de Deus. Esse é o melhor momento, o momento da palavra de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te. É o tema da palavra nesta noite. Josué capítulo 1, versículo 6. Um capítulo muito conhecido. Esta palavra nesta noite vai servir pra te encorajar, pra te erguer, pra te levantar de onde você está. Pode ter certeza em nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo 6, nos diz. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jureis aos teus pais, que lhe daria. Ao sete. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia. Só isso. Vamos ler só este versículo. Josué capítulo 1, versículo 6. Queridos, o tema da mensagem. Não te mandei eu? Esforça-te. Quem te mandou foi a Miriam Sousa? Não. Quem te mandou foi Deus. Quem te escolheu no ventre de tua mãe foi Deus. Quem escolheu você quando ninguém dava nada pela tua vida foi Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos conta a história que logo após a morte de Moisés, Josué, escolhido por Deus, como você e eu, assumiu a liderança do povo de Israel. A missão de levar aquele povo, continuar na caminhada até a terra prometida. O povo havia ficado 40 anos no deserto. Por causa de quê? Por causa da desobediência a Deus. E apenas a nova geração, pós-Moisés, poderia entrar. E era da responsabilidade de quem? Josué. Josué iria guiar aquele povo até a terra prometida. Agora eu falo com você, imagine o coração de Josué, desculpa, diante dessa situação. Josué, ele vivia ali no convívio de Moisés. Josué sabia o líder que ele tinha. Ele sabia o líder que Moisés tinha sido. Principalmente a comunhão de Moisés com Deus. Moisés falava com Deus, ó, face a face. Havia sobre Josué o peso, um peso muito grande da liderança. E principalmente o peso espiritual, por ser quem? Sucessor de um dos maiores profetas que o povo já havia tido. Aleluias. Quantas vezes, queridos, em nossa caminhada, em nossa vida, nós somos confrontados com situações que nos fazem temer. Aleluia. E nós começamos a pensar, será que seremos capazes? Será que eu serei capaz de cumprir o chamado de Deus? E à medida que, aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, à medida que Deus vai trabalhando em nosso coração, o Senhor vai nos capacitando. Queridos, quando Deus escolhe, Deus não escolhe pela aparência, como foi com Davi. Davi era discriminado pelos irmãos porque era ruivo. Davi vivia lá no campo, no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Davi vivia o dia inteiro em sol quente. E diz a palavra de Deus que Davi era um jovem ruivo. Um jovem ruivo, naquela época, era considerado anátema. Ou seja, nenhum inimigo queria lutar com Davi por ele ser ruivo. Ele era, bem dizer, discriminado. Enquanto os irmãos dele estavam ali em casa, ao redor da família, comendo e bebendo junto com a família, Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Olha quem Deus escolheu. Aleluias! Não é pela beleza física. Não é pela aparência. Não é pela cor da pele. Não é pelo status seu que Deus escolhe. Deus é tão poderoso que Ele costuma escolher aqueles que estão isolados. Aquele que ninguém dá nada. Foi ou não foi assim que Deus fez com você? Porque comigo foi. Aos 14 anos eu me desviei dos caminhos do Senhor. Fui conhecer o mundão. Não encontrei nada que presta. Aos 19 anos eu voltei para os caminhos do Senhor. E estou até hoje aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor costuma fazer isso. Sabe aquele que está caído na sarjeta que ninguém dá nada por ele? O cachorro está lambendo a boca? Deus costuma dizer, opa, vai lá, pega aquele lá. Aquele que ninguém dá nada. E faz assentar com os príncipes. Ele diz, aleluia, foi exatamente isso que Deus fez com você. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E assim como Josué, quando vemos a responsabilidade em nossas mãos, nós costumamos a ficar receosos. Será que eu vou conseguir cumprir com o propósito que nos foi dado? Esta é a mente de Josué naquela época. Pensa que Josué não se preocupou, não. Josué se preocupou porque a responsabilidade que naquele momento estava sendo passado para a mão dele era uma responsabilidade muito grande. O medo de fracassar, muitas vezes, é tanto na nossa vida que nós nos esquecemos de um detalhe extremamente importante. E é justamente esse detalhe que garantirá a vitória. Aquilo que Deus nos propôs, aquilo que Deus confiou em nossa mão. Ele é o mais interessado em cumprir nas nossas vidas. Aleluias! O desejo do nosso Deus, sabe qual que é? É a salvação de todos os homens. Se Ele nos deu uma missão, certamente Ele vai estar conosco todos os dias. Não é hoje e amanhã, não. Ele vai estar todos os dias nos guiando, nos orientando através do Espírito Santo que habita em nós. Nós não devemos parar diante das adversidades. Nós temos que prosseguir, sabe por quê? Porque Ele é quem abre os caminhos para nós. Aleluia! Não somos nós. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Josué 1, 2. Moisés, meu servo, é morto. Isso é Deus falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esta foi, esta era a ordem de Deus. Ah, Josué, levanta. Ó, meu servo morreu. Moisés morreu. Agora a responsabilidade é tua. Levanta e passa-te o Jordão. Leva o meu povo. Continua, prossiga com o meu povo, a terra que está preparada para eles. Josué estava completamente desanimado, sem ação, pasmo, sem saber o que fazer diante daquela situação. Até aquele momento, o líder de Josué era Moisés. Ele estava preocupado, sabe? Foi quando Deus disse para ele, Josué, passa este Jordão, passa tu e todo este povo. A terra que eu dou, esta terra eu vou dar aos filhos de Israel, é deles. Josué não tinha dúvida nenhuma de que realmente Deus havia escolhido para liderar aquele povo, no lugar de Moisés. Mas o difícil era o povo acreditar. Aleluias! Porque até então o líder deles era Moisés. De repente de Moisés muda para Josué, a preocupação de Josué era, como que o povo vai reagir? Aleluias! Glorificado é o nome do Senhor. Queridos, às vezes eu tenho certeza que naquele momento na cabeça de Josué passou. Será que eu vou conseguir conquistar essa terra? Será que esse povo vai me ouvir? Será que esse povo vai me respeitar com a autoridade de Deus como fazia com Moisés? Olha o que diz o versículo 5 de Josué. Josué, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Josué, ó, não te preocupes. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluias! Olha que palavra de encorajamento que naquele momento Deus, o próprio Deus estava dando a Josué. Olha, eu digo para você, talvez você nesta noite, nesses dias, tenha vivido momentos de conflitos em tua vida. Quem sabe nesse exato momento você está aí pensando, como que eu vou conseguir vencer essa barreira? Como que eu vou vencer essa situação que está tirando a minha paz? Você não consegue ter noites tranquilas. Você não consegue repousar, porque ao deitar na tua cama, os seus pensamentos te conduzem diretamente para os problemas. Acaba o quê? Você não tem mais forças. A disposição já era para enfrentar aquela situação, mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite. Deus falou para Josué, desponte agora, não é amanhã. Passa esse Jordão. Aleluias! Deus está falando agora contigo. Deus está no controle da tua vida. Receba esta palavra de vitória nesta noite em nome de Jesus. Olha! Eita, Deus! Deus está falando para você, mulher. É, para você que está aí agora. Chegou o momento de você se levantar. Chegou o momento de você erguer a sua cabeça. Eita, Deus! Eu vou fazer algo grande na tua vida. Não se renda, não se renda. Não fica pensando que tudo está perdido. Aleluias! Não se desespere diante deste deserto que você se encontra hoje. Sabe por quê? Eu estou passando contigo. Eu estou te ensinando no meio deste deserto. Eu estou no controle da tua situação. Não olhe para as lutas. Não olhe para as dificuldades. Sou eu quem te conduzo. Aleluia! Isso Deus diz para você nesta noite, mulher. Toma posse em nome de Jesus. Glorificada e exaltada é o nome do nosso Deus. Glorificada e exaltada é o nome do nosso Deus. Aleluias! Queridos, não deixe a angústia te barrar. Deus mostrava uma mulher parada, estacionada. Mas Deus falou contigo, levanta. Passa-te o Jordão. Aleluias! Ouça a voz do Senhor que está falando contigo nesta noite. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Isaías 41.10. É para você, mulher, que Deus acabou de falar contigo, ó. Não temas, mulher. Porque eu sou contigo. Aleluias! Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Te sustento com a minha destra da minha justiça. Olha que palavra poderosa para o teu coração. É exatamente contigo. Deus está falando contigo, mulher. Que parou no meio do caminho. Que estacionou. Olha o que Deus diz para você nesta noite. Deus vai multiplicar as tuas vitórias e conquistas aí na tua vida. Eu quero que você toma posse nesta noite. Glorificada, exaltada, é o nome do Senhor. Você vai ver, ó. Este grande Jordão. Deus vai estar te conduzindo por caminhos que você vai olhar e dizer, ó. Completamente. Eu tenho certeza que verdadeiramente o Senhor é comigo. Aleluias! Deus é poderoso. Levanta tua cabeça, mulher. Eu digo para você nesta noite. Seja forte. Seja corajosa. Não se renda diante dos problemas. Josué 1,6. A palavra de Deus, ela é poderosa. Olha o que diz Josué 1,6. Esse é o Deus que nós servimos. Será que o Deus de Josué é outro? Não. A Bíblia diz em Hebreus 13,8. Que Jesus é o mesmo ontem. Hoje será eternamente. Deus tem muito prazer, muito prazer em ver servos corajosos. O Senhor falou para Josué. Ser forte, Josué. Ser corajoso. Não temas. Eu estou contigo. Como eu fui com Moisés, Josué. Pode ter certeza que eu vou ser contigo. Eu vou ser com você até o fim. Olha, você não deve ficar com medo. É assim que o inimigo quer te ver. O diabo, ele quer te ver caído, parado no meio da estrada. Eita, Deus. O diabo quer ver você estacionado. Mas nesta noite, Deus tem uma palavra para você. Levanta. Levanta. Esforça. Eu sou contigo. Aleluias. Querendo ser forte, corajoso, diante de uma situação difícil, é muito complicado. Mas quando nós cremos que na nossa frente há um Deus que nos conduz, até mesmo no deserto a gente passa cantando. Até mesmo pelo deserto a gente passa sorrindo. Porque nós sabemos que o nosso Deus é quem nos conduz, é quem nos leva. Olha, você não deve ficar com medo. Uma pessoa que vive com medo, ela praticamente, ela está entregando uma bandeja à vitória. Dizendo para Satanás, Satanás, você venceu. Aleluia. O Senhor não quer te ver assim. Por isso, seja forte como Josué foi. Seja forte, seja corajoso. Enfrente o problema de frente. Quando nós tememos o nosso problema, nós estamos deixando de crer que Deus está na nossa frente. Que Deus está na nossa retaguarda, nos guardando. Não fuja. Não se isole. O inimigo, ele está querendo, sabe fazer o que na tua vida? Colocar um espírito de depressão na tua vida. Sabe por quê? Porque tudo que você tem olhado, nada tem graça. Você olha para o céu azul, você vê o céu cinza. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Sabe essa tristeza que você tem sentido? Isso aí é o plano do inimigo. Eu vou colocar uma depressão nela e vou fazer ela ficar numa cama. Mas está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Essa depressão na tua vida. Ó, ainda tem mais, hein? Olha o que Deus está falando. Deus está falando agora. Ela já chegou a falar, eu acho que eu estou entrando em depressão. Mas está repreendido na autoridade do nome de Jesus. A partir de hoje, você vai olhar para o céu e vai contemplar aquele céu azul. Porque é o Senhor que está entrando na tua vida. É o Senhor que está entrando na tua casa. É o Senhor que está entrando com a alegria dele na tua vida hoje. Aleluias! Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. A palavra de Deus era, confia no Senhor, não temas. Obedeça a voz do Senhor quando Ele fala. Queridos, a vitória é certa. Deus falou para Josué. Josué, não tema, esforça-te. Tem bom ânimo. Não te espantes. Porque eu sou contigo. E sabe qual foi o final da história? Josué, Josué venceu porque ele não se entregou. Ele não desfaleceu. Ele não parou no meio do caminho. Mas independente do medo que ele sentia do povo, ele disse, eu vou conduzir este povo. Eu vou passar o Jordão. Aleluias! Josué venceu porque ele não entregou. Ele confiou. Eu não sei o que está passando com você. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei qual o tamanho da sua luta, das suas dificuldades, porque eu não te conheço. Mas o Senhor nesta noite está falando com você agora. Não temas. Não temas, querida. Eu vou te dar a vitória. Você tem que confiar em Deus. Você tem que acreditar que Deus é capaz de fazer você não vencedor. Mas em Romanos diz que nós somos mais do que vencedores. O Senhor disse a Josué, o que ele disse para Josué, hoje serve para você. Olha Deus falando com Josué. Ó Josué, você pode. Eita Deus. Você consegue. Ó Josué, não temas. Você não está sozinho, não. Essa missão que eu coloquei na tua mão, você não vai cumprir sozinho, não, que eu vou contigo. Eu estou contigo, Josué. Eu te capacito. Eu digo nesta noite, ó Maria, ó Fernanda, ó Margarete, ó irmã Marlene, ó irmã Lúcia, irmão Heraldo. Você pode. Aleluias. Você consegue. Você não está sozinho para cumprir aquilo que Deus confiou em você. Eu estou contigo. Eu te capacito. Seja forte e se atreva a confiar que eu vou te usar. Eu vou te levar em determinados lugares que você vai dizer, Deus é verdadeiramente na minha vida. Aleluias. Aí você pode dizer, Miriam Souza, mas você não sabe nem um pouquinho da minha história, Miriam Souza. Você não sabe nem um pouquinho do que eu estou passando. E eu não quero saber também. Eu não posso resolver seu problema, mas tem um Deus que vai além, que responde, vai além daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. Aleluias. Queridos, toma posse desta palavra para o teu coração nesta noite. O Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Ouça a voz do Senhor. Confia no Senhor. Tudo Ele vai fazer por ti. Deus quer te abençoar. Quando Deus fala, a vitória é certa. Aleluia. Então, recebe aí em nome de Jesus. Recebe. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu profetizo na tua vida que você é mais do que vencedor. Eu profetizo em nome de Jesus a multiplicação aí na tua vida. Na vida sentimental. Na vida espiritual. Na vida financeira. Na vida conjugal. Deus vai multiplicar as bênçãos. Eita, Deus. E vocês vão ver a glória do Senhor descer sobre a vida de vocês. E encher a casa de vocês de grandes vitórias. Toma posse nesta noite. Aleluias. Se prepare para algo grande que Deus tenha a realizar na vida de vocês. Tenha disposição. A tua vitória, querido. Vai depender das tuas atitudes diante de Deus. Ah, Miriam Souza. Já assisti essa live tantas vezes. Deus não fez nada. Sabe por que Deus não fez nada na tua vida? Porque você não creu. Porque no dia que você crer. No que Deus pode fazer na tua vida. A sua vida é transformada. Pelo poder de Deus. Aleluias. Estava conversando com uma pessoa. E essa pessoa sumiu. Nunca mais assistiu a live. E eu falei. Fulano de tal. Você nunca mais assistiu a live. Ai. Está muito difícil para mim. Meu irmão. A vitória. Está em você perseverar. Foi exatamente a resposta que eu dei para esta pessoa. A tua vitória está em você perseverar. Você pensa que é fácil. Todos os dias eu estar aqui apresentando essa live. Você pensa que é fácil. Já estou dentro de casa. Mas é o dia inteiro. Deus me cobrando. O Senhor. O que eu vou falar. Eu já cheguei ao ponto. De três horas da tarde. Duas da tarde. Eu pôr minha cara no chão. E dizer. Deus. O que eu vou falar para esse povo. Eu disse. Deus. Se for para me sentar naquela cadeira. E falar de mim. Eu não quero falar. Eu disse para Deus. Então as dificuldades são grandes. Os levantes do inimigo contra a minha vida são grandes. Mas eu estou aqui. Não é para divulgar o meu nome. Não é para me ganhar fama. Não é para me ganhar curtidas. É para me falar aquilo que Deus quer que eu falo. É do amor dEle. E eu quero mostrar para vocês que Deus é Deus. Porque Deus é na minha vida. Aleluias. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. Minha filha Monalisa está na sintonia. Fernanda. Miriam. Peço oração por uma menina que chama Lana. Vira e mexe. Fica internada. E peço por mim e pela minha família. Amém. A Iraíza disse. A minha internet está ruim aqui. Eu, minha irmã. Vamos orar em nome de Jesus. Edijane Santana. Paz, amada. Paz, querida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. A Fernanda está só marcando os amigos. Continue marcando os teus amigos aí. Tem um amigo seu no teu Facebook? Que precisa ouvir esta palavra de encorajamento. Essa pessoa está pensando em parar. Em desistir. Compartilhe. Não pense duas vezes. Aleluia. É a única maneira desta obra crescer. É um compartilhando. O outro marcando o amigo. É só assim que a obra cresce. Aleluias. É só assim que Cristo cresce. Aleluias. Ele é o Baeli. A paz do Senhor. Peço oração para o meu filho Wellington. Libertação dos vícios. E para a minha filha Gleice. Ela está afastada dos caminhos do Senhor. Ó, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viu, Elielba? Nós vamos estar orando pela tua filha Gleice. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai trazê-la de volta para a casa do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. A irmã de Jane está dizendo. Fala, Deus. Deus é maravilhoso. A irmã Lucilene está na sintonia. Deus abençoe sua vida. Viu, Lucilene? A palavra de Deus hoje foi poderosamente para a sua vida. Não temas. Não te mandei. Eu esforça-te. Toma posse, irmã Lucilene, para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Irmã Ediane, profetiza, amada, em minha vida e na vida do meu filho. Essa palavra é mais do que profética na tua vida, minha irmã. É mais do que profética. É a boca de Deus falando contigo. Toma posse em nome de Jesus, tá bom? Irmã Lúcia disse. Eu recebo em nome de Jesus. Toma posse, irmã Lúcia, para a tua vida. Receba e creia. Deus é contigo. Quando o Senhor escolhe uma pessoa, Ele não fala, ó, escolhi, pode ir. Ele vai na frente, Ele vai abrindo caminho, vai quebrando muralha, vai derrubando barreiras. Eita, Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Ele é obelhido e diz verdade, Senhor. Toma posse. A irmã Fernanda Porto, glória a Deus. Oh, Fernanda, Deus abençoe sua vida. Deus é contigo por onde você passar, viu? Não temas em nome de Jesus. A Rafa Oliveira disse. Eita, Deus, toma posse, Rafa. Em nome de Jesus para a tua vida. O Senhor é contigo. Não pasme, nem te espante. Não olhe para os lados. Olha para Jesus, sabe por quê? Ele está aí na sua frente com uma espada, ó. Quebrando tudo quanto é barreira. Tudo quanto é impedimento. Ele tem quebrado aí na tua frente. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Irmã Ana, só marcando aqui. Margarete, toma posse para a tua vida nesta noite. Andressa disse, glória a Deus. Oh, toma posse. Toma posse. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. A Rafa disse, estou precisando da força do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é nossa força, viu, Rafa? Que você possa se levantar nesta noite. Que você possa se reerguer. O teu lugar não é parado no meio da estrada, Rafa. Não é. Não é assentado na beira do caminho, esperando o quê? Sabe? O propósito de Deus para a tua vida é que você se levanta. Toma a tua cruz de cada dia e siga Jesus. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Ele não quer te ver estacionada. Ele não quer te ver parada. Ele quer ver você de pé. Se esforça. Não te mandei eu. Se esforça. Aleluias. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. Que Deus possa, sabe, ter falado poderosamente aos corações de vocês. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui na apresentação desta live. Eu tenho orado muito por cada família representada nesta live. Tenho orado pelas pessoas que têm me ajudado no crescimento desta obra. Oh, meu irmão, um corpo ele é feito de mão, perna, braço, cabeça. Ele não é só o corpo ali sem braço, sem perna, não. Essa aqui é uma missão que Deus confiou nas minhas mãos. Essa obra só cresce com a ajuda dos irmãos. Compartilhando, divulgando, marcando os amigos. E é só assim o crescimento da obra de Deus. Sabe, queridos? Nós temos que alcançar vidas. Esse é o meu propósito. Alcançar vidas para o reino de Deus. Então, eu tenho orado pelas pessoas. Muitas pessoas. Terminou a live. As pessoas já estão compartilhando. Eu só tenho que glorificar o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Que estão aí, chegaram do seu local de trabalho. Cansado. Eu sei como é que é uma mulher trabalhar. Um homem chega cansado. Com tudo para fazer em casa. E para e está ali assistindo a live. Está compartilhando. Queridos, eu glorifico a Deus. E tenho orado muito pela vida de vocês. E eu creio na resposta de Deus na vida de vocês. Tá bom? Naninha, um beijo para você. Toma posse em nome de Jesus. Você é mais do que vencedora. Deus diz para você. Não te mandei eu, Nani. Se esforça. Tem bom ânimo. Aleluia. Janice Bezerra. Deus abençoe sua vida. Viu, irmã Janice? Glorifico a Deus pela tua vida. Grandemente, viu? Irmã Ana Cícera, ela diz. Estou toda arrepiada, irmã. Toma posse, irmã. Toma posse. Deus não me mostrou o rosto daquela mulher. De uma mulher. Mas ele me mostrou uma mulher. Ela estava desse jeito. Parada e debruçada. Quando Deus me usou poderosamente para falar. Aquela mulher estava parada. Eu vi os cabelos caídos. E ela, assim, parada no meio do caminho. Chegou o momento da gente levantar. Quando Deus fala, Ele cumpre. Eu quero ver o cumprimento de Deus. Das promessas de Deus na vida de vocês. Eu tenho me esforçado para isso. Eu tenho orado para isso. Eu tenho clamado ao Senhor para que isso venha acontecer. Eu disse, Deus, se eu sou tua serva. Se é tu quem me usa. Eu quero ver os teus sinais prodígios e maravilhas. Aleluias. Eu glorifico a Deus porque pelos olhos espirituais. Eu contemplo isso na vida de vocês. Em nome de Jesus. Margarete, está só marcando. Deus abençoe. Rafa Oliveira, eu creio. Toma posse, minha irmã. Irmã. Lúcia também, eu creio. Irmão Heraldo, eu creio. É só assim, é tomando posse das vitórias de Deus para as nossas vidas. O Senhor, Ele é poderoso. O Senhor é maravilhoso. A Margarete disse, eu creio, tomo posse. Queridos, nós temos que tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Quando Deus promete algo para você, o inimigo fica igual um leão rodeando no meio da carniça querendo roubar a tua bênção. E aí você tem que tomar posse e dizer, essa bênção é minha. Porque daí o diabo não rouba aquilo que Deus deu para você. Você fica desapercebido, o inimigo vem e toma. Você tem que crer naquilo que Deus fala contigo. Aleluias. A irmã Rafa, ela disse, eu recebo em nome de Jesus. Toma posse, Rafa. O Edivaldo está na sintonia. Vera Regina, Deus abençoe sua vida grandemente. Olha, as lutas têm sido grandes. Os levantes do inimigo contra a tua vida têm sido grandes. Mas eu quero dizer algo para você da parte de Deus. A luta, ela vai passar. Pode ter certeza. As provas vão passar. Só não vão passar na tua vida as promessas que Deus um dia te fez. Ainda que você se esqueceu, Deus manda dizer para você, Vera. Eu não me esqueci daquilo que te prometi. Eu vou cumprir na tua vida. Aleluias. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor. Toma posse, Vera, para a tua vida nesta noite. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Aleluias. Deus é maravilhoso. Toma posse, minha querida. Levanta. É momento de se levantar. É momento de se esforçar. Aleluias. A Vera está dizendo a paz, a paz, minha querida. Deus te abençoe. Magali e Miriam, ore pela minha sobrinha Evelyn. Ela está com depressão e precisando muito de Deus. Olha, Magali, Deus me revelou uma pessoa que já tinha até comentado com alguém. Eu acho que eu estou entrando em depressão. Mas isso foi o próprio inimigo falando na boca dela. E eu vou orar na autoridade do nome de Jesus pela vida da tua sobrinha Evelyn. Se eu não me engano, é filha da sua cunhada, não é isso? E do seu irmão. Eu esqueci o nome da sua cunhada, me desculpa. A Evelyn, nós vamos estar orando por ela. Em nome de Jesus. E eu creio que essa depressão, ela já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus, Magali. Eu creio. Aqui, a irmã Vera está dizendo, eu peço oração pela restauração do meu casamento. Edevaldo e Vera. Ô Vera, creia. Viu? Essa palavra que foi ministrada hoje foi profética. Deus vai derramar muitas bênçãos sobre os lares nesta noite. É promessa de Deus. E restauração no lar está incluso. Depressão está incluso que já caiu por terra. Porta de emprego está incluso. Deus vai abrir porta nesta noite. Vida sentimental também está incluído. Deus vai restaurar vida sentimental nesta noite. É promessa de Deus. Aleluias. Então que você crê. A Janice diz, toda noite esse horário, não estou para ninguém. Eita, Deus. Só para Deus. Essa palavra aqui só é bênção. Eu tenho mais que viver com o meu joelho no chão mesmo, intercedendo pela vida de vocês. Intercedendo. Porque os homens, eles ouvem também. Mas eles são menos... As mulheres são mais corajosas. As mulheres colocam a cara tapa. Não, eu vou entrar e vou pedir oração. Eu tenho certeza que tem um monte de homens assistindo a essa live. E não entrou para dizer o nome dele. Não entrou para pedir oração. Não é orgulho. É porque homem... A mulher enfia a cara. Não estou nem aí. Eu vou falar. O homem mais devagar. Mas eu tenho orado pelos homens. Mas as mulheres que participam desta live são mulheres guerreiras. Mulheres que chegam do seu trabalho cansada. Eu vou assistir. Mulheres igual a Janice. Eu não estou para ninguém nesse horário. Eu vou assistir. Então são mulheres guerreiras. É por isso que Deus honra as mulheres. Aleluia. Ediane Santana. Eu tomo posse. Toma posse, Ediane. Para a tua vida em nome de Jesus. A Neuza Fernandes diz. Deus falou de maneira sobrenatural comigo. É exatamente o que eu estou passando. Toma posse, Neuza. Você falou tudo. Deus falou exatamente com você. Sabe por que ele falou? Porque ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Até o que passa na tua cabeça. O Senhor tem ouvido. Tem lido o seu pensamento aí. Tem disse. Ô minha filha. Eu vou te abençoar. Eu vou te honrar. Fique na posição. Aleluia. Toma posse, irmã Neuza. Em nome de Jesus. Aleluias. Deus é maravilhoso. O Senhor é poderoso. O Edivaldo diz. Peça oração pela minha família. Vou continuar orando pela tua família. Viu, Edivaldo? Em nome de Jesus. Vou continuar orando em nome do Senhor Jesus. A Margarete está dizendo. Deus abençoe grandemente sua vida missionária. Ore por mim, irmãos. Quando vocês for orar. Lembra da Miriam Souza. Senhor, visita a irmã Miriam Souza. Eu sou carente de oração. Vocês não sabem quantos gigantes eu luto ali para vencer durante o dia para chegar até esse horário. É uma guerra espiritual muito grande. Mas quanto mais o inimigo se levanta contra a minha vida durante o dia, mais eu glorifico o nome do Senhor. E mais eu agradeço porque eu sei que grande vai ser a vitória na noite. Aí eu digo obrigada, Senhor. Porque se o diabo tem se levantado. Queridos, aprenda uma coisa. O dia que você não estiver mais incomodando o inferno, tem alguma coisa errada. Agora quando você vê o diabo se levanta de um lado, o diabo se levanta do outro. Levanta atrás, levanta à frente. Glorifica o nome do Senhor porque você está agradando a Deus. Aleluias. A irmã Heraldo diz. Deus abençoe sua vida missionária. Amém, irmão. Ore por mim que eu preciso. A irmã Janice disse. Eu comentei isso mesmo. Estou toda arrepiada. Toma posse, irmã, em nome de Jesus. Toma posse aí pra tua vida, em nome de Jesus. A Rafa Oliveira disse. Eu tomo posse. A Lucilene está só marcando aqui. Irmã Lucilene. Olha a coisa que Deus passou no meu coração poderosamente agora, viu? Tem pessoas, irmã Lucilene. Deus só faz quando a pessoa quer. Não sei por que Deus colocou isso na minha mente. Queridos, Deus é tão, como se diz, educado. Que na palavra de Deus no livro de Apocalipse, diz que ele está batendo na porta. O ladrão vem pra destruir a tua vida. E o ladrão não bate em porta. O ladrão arromba. E Deus é tão educado, que ele quer abençoar a vida de pessoas. Só que essas pessoas, pra ele abençoar, tem que abrir a porta. Olha como Deus é educado. O diabo arromba pra destruir. Deus bate pra abençoar. Aleluia, irmã Lucilene. Toma posse disso. O diabo arromba pra destruir. Deus bate a porta pra abençoar, minha irmã. Deus vai honrar a tua vida, Lucilene. Esse inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Você sabe o que é. Já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. Toma posse. Deus tem visto o teu esforço. E Deus diz, ó minha serva, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Você vai ver. Aleluias. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso, viu? A Vera Regina, ela diz, glória a Deus, irmão. Toma posse em nome de Jesus. Receba, Vera. É da parte de Deus. Por mim, eu estaria deitada na minha cama agora. Eu confesso a vocês, viu? Vou confessar algo que eu nunca falei. Sabe? Eu moro num sítio. É uma paz tão grande aqui, um silêncio. Quando eu apago a luz do meu quarto, fica tudo escurinho. Então, pela minha carne, eu estaria deitadinha na minha cama agora. Sabe? Deitada, gostosa, apagava as luzes, dormia. Mas o meu querer não é o querer de Deus. Eu não conheço nenhum de vocês. Mas Deus conhece. Deus diz, minha serva, vai lá porque a minha serva precisa ouvir a minha voz. Eu tô aqui pra obedecer o querer, o id. Sabe aquele id por todo mundo, pregar meu evangelho a toda criatura. Essa missão Deus confiou pra mim. E eu vou realizá-la até o fim. Eu não tenho que agradar minha carne. Eu não tenho que agradar o meu eu. Eu não tenho que alimentar minha carne. Eu tenho que agradar o meu Deus. Aleluias. Sandra Rodrigues. Ora pelo meu filho João Pedro Faria Rodrigues. Irmã, eu não sei qual o problema. Mas nesta noite Deus manda dizer, eu tô entrando na tua casa. Eu tô entrando nesta vida. Eu vou mudar. Deus me mostrava algo agora, ó. Você já viu uma ruína, ô Sandra? Ruína. É que costuma ter em lugares que tem bomba. Aqueles homens, quando os lugares dos países estão em guerra, caem uma bomba em determinado lugar. E quando aquela bomba cai, vira uma ruína. Tudo é destruído. No momento que eu tava falando com você, ô Sandra, Deus me mostrava uma ruína muito grande. Tudo quebrado. Mas Deus nesta noite manda dizer pra você na autoridade do nome de Jesus. Eu vou reconstruir aquilo que foi destruído na tua vida. Eu vou reerguer. Toma posse nesta noite em nome de Jesus. Aleluias. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Toma posse, Sandra. Eu não sei o que foi destruído na tua vida. Mas Deus manda dizer, tô restituindo. Tô restituindo. Tô reerguendo. Tô levantando com nova estrutura. Toma posse no nome de Jesus. Aleluias. Me deu até calor. Glorificada e exaltada é o nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas o nome de Jesus. Deus é maravilhoso, hein? Deus é poderoso. Olha, queridos, Deus usa quem quer, como quer e da maneira que quer. Tá? Às vezes a pessoa tá todo dia aqui. Mas quando uma pessoa diferente entra, uma pessoa chega, Deus entra com tudo e fala mesmo. Porque esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que não oculta nada. O Deus que não esconde nada. Ele mostra. Ele revela aquilo que eu não sei. É isso que Deus faz. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. A Sandra disse, glória a Deus. Toma posse, Sandra. Olha, a destruição tava grande, né, minha querida? Mas a promessa de Deus hoje pra tua vida. Pode marcar essa data. Reerguer. Reestruturar. Colunas novas. Foi o que Deus disse que vai fazer aí, ó. Tu sabe o que é, viu? Eu não sei, mas você sabe. Tânia, Deus abençoe sua vida poderosamente. Viu? Grandemente Deus abençoe sua vida. Também chegou do estudo, da escola, da faculdade, do trabalho e tá assistindo. Querida, Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Toma posse. Janice. Ela disse, eu sei, Deus. Quer que eu ore por você. Falou comigo há pouco. Toma posse, minha irmã, em nome de Jesus. A irmã Tânia disse, amém. A Araíza disse, eu coloco seu nome em minhas orações sempre. Muito obrigada, irmã. Continue. Em nome de Jesus. Neuza Fernandes, ora pela vida do meu esposo Natálio. Ele está passando por um grande conflito. Minha irmã, Deus está visitando lares nesta noite. Jéssica Pimentel Berte. Deus abençoe sua vida. Eu te amo, em Cristo Jesus. Prossiga. Não te mandei eu, esforça-te. O inimigo tem tentado colocar desânimo. O inimigo tem tentado colocar dificuldade. Olha, dificuldade. Parece que tudo que você vai fazer fica difícil. Mas nesta noite Deus disse, eu vou te dar sabedoria. Eu não sei, Jéssica, por que Deus está falando isso. Mas eu vou te dar sabedoria. E não é sabedoria do mundo, não. É sabedoria do céu. Toma posse nesta noite, em nome de Jesus, Jéssica. Rafa, ô glória a Deus. Deus é maravilhoso. Toma posse, Sandra, em nome de Jesus. Arlete Cardoso diz, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Arlete, em nome de Jesus. Nós vamos estar entrando no momento da oração, hein? Vamos estar entrando. Margarete, ore pela vida do Reinaldo e a minha. Vamos orar, Margarete. A obra que Deus começou, ele não parou não, meu irmão. Eu posso começar algo, hein? Largar na metade e dizer, desisto. Não vou mais fazer. Mas a obra que Deus coloca a mão, eita, esses dedos são poderosos. Vai até o fim. Esta porta já está aberta, tá? Só começa a agradecer. Você vai ver o milagre acontecer, Margarete. Começa a agradecer, Senhor. Obrigado pela porta de emprego do meu marido. Que o Senhor já abriu. Isso é olhos espirituais. É olhos da fé. Toma posse, em nome de Jesus. Sandra disse, eu creio em nome de Jesus. Vamos orar agora. Vamos fechar os nossos olhos. Ligar o nosso pensamento no trono da graça. Eu quero que você creia naquilo que Deus falou com você nesta noite. Se fosse de mim, irmãos, eu ia falar tanta abobrinha pra vocês hoje. Eu ia falar, eu ia contar até cem, de cem eu ia voltar pra um. Mas quando Deus fala, Ele responsabiliza. Aleluias. E tudo que Deus te prometeu. Eu digo pra você nesta noite, com toda a certeza da minha alma, Deus vai cumprir. Toma posse, em nome de Jesus. Andressa, ela disse, peço oração pelo meu amigo William Bruno. Vamos estar orando pelo William, ô Andressa. Se for o William que eu conheço, não sei se é. Mas Deus me fez lembrar de um William da igreja também. E eu quero estar orando por esse William em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar agora em nome de Jesus. Não esquece, terminando a live, você compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Marca os seus amigos. Por favor, queridos, chegou a 36 os inscritos no meu canal no YouTube. Eu quero que chegue a cem, eu preciso que chegue a cem, pra que os meus vídeos possam aparecer no Google. Se você procurar o meu nome Miran Souza no Google, você só acha os meus vídeos antigos. Mas os atuais de agora você não consegue encontrar. Então entra no meu canal do YouTube, acima do vídeo vai estar ali o link do meu canal no YouTube. Clica lá no link, entre no meu canal e se inscreva em nome de Jesus, pra gente já chegar nesse cem em nome de Jesus. Vamos orar agora. Eu creio no milagre. Quem crê no milagre aí diz amém. Eu não tô ouvindo, mas Deus tá. Toma posse, vamos orar agora. Rafa diz, pastora, ore pelo meu relacionamento que acabou. Opa, às vezes acabou porque foi vontade de Deus, hein? Às vezes tem que sair algo, algo na nossa vida tem que sair pra entrar algo novo da parte de Deus, Rafa. Toma posse. Descansa no Senhor. Confia que o Senhor tá no controle da tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Tem mais uma pessoa aqui, Fernanda Porto Miran. Olhe por mim, tô sentindo muitas dores de cabeça. Ô Fernanda, pode colocar a mão na tua cabeça aí? Porque no momento da oração, Deus vai te curar instantaneamente se você crer. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento estamos diante da tua presença. Ó Senhor, primeiramente eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas ignorâncias. Eu venho diante de ti na grandeza da tua santidade, Pai. Senhor, mais uma live. Mais um dia eu consegui vencer. Tu sabe, só mesmo tu sabe, a dificuldade que é pra eu chegar até aqui. Mas eu glorifico teu nome, porque eu cheguei. Na tua ajuda eu cheguei. Senhor, olha o tanto de pessoas que tem aí pedindo oração, Senhor. Olha aí. Cada uma com um problema diferente do outro. Um problema aos olhos dela mais difícil que o outro. Mas Deus, A tua palavra no livro de Lucas 1,37, nos diz. Haverá algo impossível para Deus? É baseado na tua palavra, que eu profetizo a cura, que eu profetizo a libertação, que eu profetizo a restauração, que eu profetizo a porta de emprego aberta, que eu profetizo esta casa estruturada, que eu profetizo esta angústia. Senhor, esse espírito de depressão expulso, em nome de Jesus, Pai, vai trabalhando nessas vidas, Pai. Senhor, sobre a tua palavra, como disse Pedro, eu lançarei a minha rede, porque eu creio no poder da tua palavra. Senhor, vai entrando nesses lares agora. Tu sabe o que essas vidas precisam. Tu sabe as necessidades na vida dela. Senhor, vai derrubando por terra todo o impedimento, vai derrubando por terra todo o embaraço, vai derrubando por terra todas as dificuldades, toda a cegueira espiritual, toda a falta de fé, em nome de Jesus. Tem uma pessoa orando, ela está pedindo sabe o que? Renovo espiritual. Ô minha irmã, receba da parte de Deus o renovo espiritual sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, abra tua mão, minha irmã, agora, em nome de Jesus. Pode abrir a mão. A tua palavra diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curaria. Senhor, se fosse sobre a minha palavra, eu ia dizer que não adiantava nada. Mas é sobre a tua palavra que diz que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Deus, agora, vai colocando as tuas mãos sobre estas mãos agora que estão abertas. Em nome de Jesus, vai derramando a tua unção da cura. Vai liberando a tua unção da cura sobre esta vida. Em nome de Jesus, pode colocar as mãos sobre as enfermidades. Senhor, libera a tua cura sobre esta vida. Vai repreendendo dor na barriga, dor no rim, dor no estômago, dor na cabeça, dor nas pernas, dor no braço. Em nome de Jesus, Senhor, vai visitando esta vida agora. Vai liberando a tua unção da cura sobre estilar, Senhor. Eu creio no poder que há no teu nome, Senhor. É sobre o teu nome que eu clamo. Jesus, tu tem poder para realizar grandes coisas, porque não há nada impossível aos teus olhos, ó Pai. Obrigada por esse momento tão especial. Obrigada, Senhor. Aleluias. Tu és tremendo, tu és maravilhoso. Olha, queridos, Deus acabou de me mostrar, ó. Sabe aquela garoa bem fininha, aquele sereno? Deus me mostrava caindo. Isso não é só sobre a minha casa. Isso é sobre os lares. Este sereno que caía, as águas que vinham do céu, sobre os lares de vocês. Toma posse nesta noite. Em nome de Jesus, são as bênçãos, são os milagres caindo sobre os lares de vocês nesta noite. Receba na autoridade do nome de Jesus. Aleluias. Glorificada, exaltada é o teu nome, Senhor. Queridos. Toma posse daquilo que Deus fez na vida de vocês nesta noite. Espírito de depressão já caiu por terra, Magalhães. Em nome de Jesus. Enfermidade já caiu por terra. Você já pode começar a glorificar. Ó, Fernanda. O inimigo, ele vai fazer o seguinte, ó. Essa dor de cabeça vai perseverar um pouquinho. Mas cada vez que doer a cabeça de Satanás, já fui curada. Em nome de Jesus. Tá bom? Porque vai demorar um pouquinho, porque o inimigo vai tentar tirar a tua fé. Mas prossiga, confiante. A dor vem e repreende no nome de Jesus. E assim é com todos. Tinha pessoas até com dores nas pernas, Deus me mostrou. Pessoas que a perna tá assim, ó. Latejando. A perna parece que tá sendo espremida de cansaço. Mas nesta noite, minha irmã, toma posse da cura de Deus sobre a sua vida. Queridos, estamos chegando ao final. Eita, Deus. Acabou, Miran Sousa. Acabou. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ó, compartilhar. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Que assim como você foi ricamente abençoado nesta noite e curado no nome de Jesus. Os teus amigos do seu Face serão. As pessoas que assistirem essa mensagem serão no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Ó, não esqueça. Compartilhe, marque o seu amigo. Divulgue. É crescimento do reino de Deus. Da obra de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quem não me conhece, a sua missionária Miran Sousa. De segunda a sexta, às 21 horas, aqui. Convide teu amigo pra tá assistindo essa live em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Visite lá, hein? O meu canal no YouTube. Se inscreva. Eu quero ver 100 pessoas inscritas ali. Pra glória do nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau. Deus abençoe. Olha, eu tomei posse da minha vitória. Toma posse aí na sua casa da sua vitória. Porque ela é tua. Ninguém toma. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima live, se Deus quiser. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.